Olha que coisa legal que me perguntaram aqui ainda agora Foi uma menina que me perguntou isso Uma menina deve ter uns 20 e poucos aí Ela perguntou se eu jogo paciência Ela falou assim, pô, você é um cara que entende tanto de informática E tu joga por acaso paciência? Porque o meu tio aqui, meu tio, meu avô, não sei quem, meu pai Ele comprou um computador bom pra caramba Só pra jogar paciência Ele não encontrou paciência no computador Desligou o computador e só vai querer jogar de novo Quando botarem paciência pra ele E pior que eu escuto isso pra caramba, gente Isso é brincadeira, mas não é Tem gente que não sabe passar um antivírus no computador Nem desligar Mas sabe jogar paciência Se ele tirar o paciência dali, haja paciência Ele não vai fazer nada Eu até jogo, gente Quando eu tô instalando o computador pra alguém E tem um comando que é muito demorado ali de fazer Que eu tenho que esperar, não tenho mais nada pra fazer Eu entro ali no paciência que eu mesmo instalo pro pessoal E fico ali enrolando ali Pega a praga no jogo, é viciante mesmo essa desgrama Só que aquele que vem no computador Que até então do Windows 7 para baixo Vinha no Windows 7, melhorou muito em relação ao XP No Windows 8, ele foi removido No Windows 8.1 para frente Colocaram ele de volta Mas além de ser feio É bem ruimzinho de configurar Ele é muito fuleiro pra caramba Mas eu vou te contar O que o Azarado vai dar de presente pra vocês aí A aula aqui e o programa Vocês vão lá na página do Azarado Quem não conhece Vocês vão baixar ali Já assistam primeiro ao vídeo De como instalar o programa Não vamos tentar descobrir Vão lá e vejam a instalação Molinho, molinho Facinho de fazer Vocês vão fazer isso aqui Vão dar dois cliques depois que o jogo estiver instalado Vou dar uma prévia pra vocês De como é que se joga o jogo Dois cliques O que vai ter lá pra vocês é isso aqui Vocês vão com paciência de brinde pra vocês Com tudo que é tema Vocês podem escolher o tema Que seja a gosto de vocês Isso aqui é agosto Não é outro mês do ano É o agosto Tem aqui uma pregada Pra quem gosta de bispo Pra quem gosta de não sei o que Vou pegar o padrão aqui mesmo Esse aqui Dois cliques Ou um clique é ok Vocês podem agora aqui Escolher o desenho das cartas Olha que legal Mas tem muita coisa O jogo em si é tudo mesmo Só muda o desenho do baralho Tá vendo? Dois cliques Vai entrar uma parte igual essa aqui Aqui vocês vão escolher O tipo de jogo de paciência Que vocês gostam Aquele paciência clássico Que todo mundo está acostumado Lembrando que todos esses aqui Que tem no jogo Ele tem 600 e tantos jogos De paciência para vocês 600 e pouco É completíssimo Apresentar-se do azarado Para o pessoal que gosta Aquele paciência clássico O nome dele é Clondic K-L-O-N Já vai vir pra vocês aqui Esse é o clássico Que vem no próprio Windows Que é um baralho só Eu costumo jogar Esse aqui que tem dois Costumo jogar esse aqui Que tem três baralhos Ao mesmo tempo Depois vocês vão Vendo o que vocês gostam Mas tem até com quatro É dois cliques No que vocês gostam mais Olha lá Simplíssimo Tem as varinhas mágicas Aqui para jogar Alguma jogada Sozinha Que já esteja na cara Eu não gosto Eu prefiro que eu Faça as jogadas E aqui vocês já sabem Muito bem o que fazer Não tem muito segredo Comprar a carta Quando precisar A animação Desse baralho Ela é superior A do Windows Mil vezes O jeito das cartas O jeito do cenário É muito bonito Realmente esse aqui É um jogo muito bonito Dá gosto de jogar Esse aqui mesmo Que beleza Vou ficar Vou nem parar Senão vou ficar direto Vou fechar ele aqui E vou entrar Num outro aqui de novo Vou escolher Um outro baralho Qualquer rápido Escolher esse aqui Vai mudar o desenho De fundo aqui Quer ver? Olha isso Vou escolher Uma outra carta Então Vou escolher a carta Para quem gosta de bicho Igual a cachorro Olha lá Para quem gosta de cachorro Está vendo? Mas o jogo em si É o mesmo Olha a dama Olha a dama Isso aqui Dá processo Chamando as damas de cachorro O que é isso? Está vendo aqui? Simplíssimo Mas a tese do jogo É a mesma Vocês vão escolher O que vocês gostem mais Tem horas e dias E anos de animação Para vocês aqui Nesse jogo Está vendo aqui Os desfazer jogados E tudo Muito legal Peguem lá Comentem aqui no vídeo Do azarado Que gostaram do presente Porque ele realmente É um passatempo De primeira Vocês que trabalham Em loja Por exemplo Ficam ali esperando Cliente ali Trancado o dia inteiro Vendo a vida passar Ah, essa aqui É a melhor coisa Para fazer Bota lá um joguinho Na telinha lá E passa tempo Que é uma beleza Um abraço a todos Bom download Boa diversão Para vocês